Eu vou fazer mais um cover, por favor gente, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações para me ajudar, para o YouTube saber que vocês querem ver os vídeos, que eu acho que eles não estão mandando para vocês. A vida está bem corrida, mas estamos indo, e tem livro ainda, quem quiser 20 reais mais frete, só deixar o e-mail aqui, e é isso aí, ultimamente eu estou treinando uma música do Maricubo de novo, porque deu um problema, a minha mão está toda estupiada, mas logo vai sair a minha segunda música, aguardem, e é isso aí, valeu povo. Ah, eu esqueci de dizer, vou fazer um cover do Yoshino, estou tentando mudar um pouco, porque, para ver se vocês gostam de outras pessoas, além do Huawei, né, e do Grand Rodeio, pelo que eu vi, vocês não gostam muito, mas, eu estou tentando mesmo assim, espero que vocês gostem. Bom, é isso aí, e até mais. Bom, é isso aí, vamos lá. O que é isso? Amém. 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 Amém.